Vamos lá então, continuar aqui, curando uma casa. Acabei de pegar essa cast aqui ó, remova os taprotes, taprotes, sei lá, é, consiga três, eu já consegui três, não sei nem o que é isso, está se acatando tudo pelo mundo então, aqui, eu acho que ali é a casa dela, eu acho, não tenho certeza, vamos ver. Bicho feio, caraca, olha isso, cheio de boca ali, mano, legal, monstro por perto, dragão, caraca, tanto bicho para ter, tem um dragão, ai. Ainda tem um dragão atrás de mim, tem uma caverna aqui, é, para deixar de dia, vamos, não dá certo, vamos jogar de noite. O conceito do tamanho está bom, já consegui enxergar pelo menos. Fiquei, porra, a caverna ali, mano. Porra, eu já passei do lado ali, não tinha reparado, tinha caverna ali. Caraca, o que é isso? A gente vai, ai, calma. O que é isso? É um monte de mosquitos, cara. Peguei sei lá o que aqui do chão, velho. Não sei, só peguei uma coisa do chão ali, velho. Vou embora. Sai fora daqui logo. Ah, inimigos por perto ainda? Tem essa de inimigo por perto ainda? O que é isso aqui? Coelho morto. Para ver que não tem inimigo, né? Tá, não tem nada dessa vez. Eu não tinha antes, né? Caso é essa, hein? Salão dos banquetes de Tierskis. Ai, de Skull. Eu não achei isso em qualquer lugar ainda não, hein? Os caras só ficam lendo aqui, mano. Tá plantando alguma. Faz uma boa olhada por perto. Eu não me importo. Verdade? Bem feito. Eu só vou manter dois deles por mim. Não tem necessidade de Neloth saber. Pegue essa última taproot e planta-a na ponte da casa do comandado. Azora, olhe seus pétalos. Onde tinha uma taproot? Vou botar uma... Eu tinha uma trapote isso aí, mano. Plantar uma. Então, para onde? Ah, eu tenho que entrar, né? Ah, eu tenho que entrar. Se eu plantar esse negócio, não vai surgir esses monstros aqui dentro, não, mano. Essa mulher está plantando alguma. Sério que o Gregor subiu? O Gregor subiu? E eu... Cada um... Deixe-me dar uma boa olhada por você. Incipiente loucura, falta de consciência de autoconhecimento, os pontos negros nos olhos, qualquer das indicações documentadas de Hermaeus Mora's permanente influência. Não, você parece bem. Bem, pelo menos não é diferente do que eu te vi primeiro. Quem? Oh, ele. Bem, eu acho que você matou ele, ou Hermaeus Mora virou ele quando você pareceu como o batalhão? Mas, a influência de Mirac já desapareceu do Solstein. Então, eu suponho que você atrapalhou as coisas. Por que? Alguém aconteceu algo interessante? Bem, isso é o que vocês herótypes fazem. Agora, tudo o que está faltando são esses livros negros. É um maluco que eu não me encontrei mais. Tão muito mais para fazer. Isso vai dar ruim, hein? Desculpa. Não vou escapular aqui. Uma vez eu caí aqui, quase que eu porrido. Agora, agora, não sei se ele não vai vir, não. Você tem que me ajudar. Eu conjuro um guardião de Ash, e agora ele está correndo por mim. Olha, ele conjurou um. Caraca, sério? Eu estou maluco para admitir que foi... o meu culpa. Mestre Neloth me não me deixou ensinar o bebe de Ash guardia, então eu lirei o seu bebe de meia e aprendi. O que aconteceu aconteceu quando eu caí. O criatura está atacando tudo em vista. Obrigado, eu esperava que você pudesse, rápido, eu vou manter o Master Nelof distraído. Uma flechada. Uma flechada. O que eu falo com ele? Agora eu continuo aqui. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, o cara tá ali ó. Só Lena aqui ó. Lena ali. Ó Ebra. É até sem grana. Isso aí né, agora eu tenho outra.